Você gosta de bromélias e de orquídeas? Gosta, né? Quem é que não gosta, na verdade, dessas flores lindas e maravilhosas? Você poderá ver algumas delas até o próximo domingo com a 30ª exposição que acontece no Ibama, aqui no bairro da Gruta, e o acesso é gratuito. O Bruno Protássio, que entende de flores, foi até lá e traz todas as informações pra gente. Bruno. A 30ª exposição de orquídeas e bromélias já atraiu várias pessoas só nesta manhã e chama a atenção pela variedade. Cada ano a gente aumenta a quantidade de plantas, a variação de plantas, então tem muita coisa bonita, muita coisa interessante. Plantas, quer dizer, tem plantas de todo tipo, mas o forte são as orquídeas e orquídeas próprias para o cultivo em Maceió. Vem de São Paulo, mas são plantas que vão muito bem aqui. Então, por exemplo, a gente tem, desde a planta mais fácil de encontrar, que são os falenópsis, tem bastante falenópsis, uma planta que vai muito bem no clima daqui. Essas plantas, nessa fase, na faixa de 40, 45 reais, preço muito competitivo. A gente tem as tradicionais catleias, que são as plantas de flor grande, um pouco menos, não tem tanto nessa época, tem mais no começo do ano, mas aí tem alguma coisa. E tem os dendróbios, que são plantas também muito decorativas. Essas são as plantas que a gente chama de planta de entrada. São as plantas mais baratas, custo mais baixo. A partir de 15 reais é uma planta florida. Quer dizer, para uma orquídea é um preço muito bom, tem bastante disso. E tem algumas novidades, algumas raridades, como é o caso do Pafiopedium, o sapatinho, uma planta bem exótica. É um custo um pouco mais alto, por ser uma planta mais rara. Mas tem para todo o gosto e para todo o bolso, com certeza. Diante de tanta opção, difícil mesmo é saber qual levar para casa. Mas a partir do momento que você entra na exposição, uma coisa é certa. Pelo menos uma você vai comprar. As opções são muito bacanas, né? E essas exposições sempre é bom, porque alegra, né? Estou levando, já separei ali as minhas. Vai levar quantas? Estou levando três. O acesso à exposição é gratuito e ela vai seguir até o próximo domingo. Começou hoje, às 9 horas da manhã, vai o horário das 9 às 18 horas. Vai hoje, amanhã, sábado e domingo. Depois de dois anos quase de ausência, com pandemia, as pessoas querem poder sair, interagir, ver flor, ver coisa bonita. Então, com certeza, vai dar um público muito grande aqui. Legal, 30ª exposição, que maravilha, né? Gente, a natureza, essa flor é fantástica, né? Porque ela traz um néctar aqui, em que alguns besourinhos, né? Enfim, algumas moscas, vêm aqui, acabam escorregando, plum, cai aqui dentro dela. Ela se alimenta, digerindo esses insetos. A natureza é fantástica. Além de bonita, cheirinho bom, bonito, legal. Eu acho legal, a natureza é linda. A natureza é a flor, digita, tá?